Música 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 Continuando Música Música Provavelmente vamos ter dois ou três vídeos desse... Ou talvez eu possa Tentar daí fazer o... Música Música Agora, os que desafios que vocês querem que eu faça? Se... Hã... Se é tipo Pra mim pra me... Tentar jogar Minecraft sem Sem... Sem dormir Algum desafio ai tentar Fazer coisas claro que não Sei lá Coisa do fodeiro Não sei Coloca aqui alguma coisa pra mim fazer Já tô morrendo de fome Caiu um buraco Não consigo Eu tô sem Tá, sai Isso dá chá-cá-cá-cá-cá Tô Olha o que eu tô morrendo Não Meu Deus É dor É como eu entro levando O que eu não encontro Ou sei lá Não precisa saber o que pode acontecer Eu quero achar minhas coisas de novo Enderman Enderman E eu não posso ir na câmera não Não Ah não Não dá pra matar nenhum bicho Tô sem minhas coisas Que eu tinha matado Não Eu não sei o que eu estou gravando hoje, não é? Não sei! Gente, eu vou morrer de fome Não tenho o que comer Eu não tenho o que comer Não dá pra matar ninguém Não posso matar bicho Ah, tem isso aqui Eu acho que é comestível Toma Desculpa Tá perdendo assim Isso aqui é comestível Tá belado Ai, finalmente Eu já tava por aqui Ai, não, não, não Ai Eu caí Ai, não Que sorte Que sorte que eu não levei dano de queda Bom, parabéns, cai na... Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu já estou por aqui Vou pegar um poço de novo Vou botar mais pra cima Olha só Estou escutando o barulho daquela carinha de novo Tá, tá aqui perto, né? Ai, não, 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 não Ai, 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 ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não Gente, mais um dano Eu morro Já estou sentindo fome Ali Ali está a torre A torre está ali Torre Ai, meu Deus Eu não vou sair disso nunca Eu não vou sair daqui nunca E ai, eu já vi um gripper Eu tenho que ir até Até aquela torre de novo Ai, ai Vou pegar minhas coisas Desculpa por ficar pausando É porque, né? Minha mãe fica A capacidade do meu irmão Ai, eu não quero barulho no vídeo Eu vou ter um barulho de novo Assim, eu não consigo Ainda não sei se está Para cortar Parte falada Mas, né? Eu tenho que jogar ele de novo Hum Eu não sei que é do lado É perto daquela torre E eu deixei também Pelo menos eu coloquei um baú também, né? Daí o baú, ele pelo menos Tapa algumas coisas Sim, as coisas ainda não sumiam, né? Porque se sumiu Ai Perdi tudo mesmo Ai, raposa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei ai meu deus ai meu deus a coelha ai meu deus ai meu deus uma flã é lago eu realmente não sei onde eu estou não sei nem se eu estou perto todas as minhas coisas ao longo vou continuar morrendo pra sempre aqui cachorro eu estou sim cara que eu não sei não sei mas também se eu tivesse morrendo mas será que eu tenho osso? quer dizer, ela não tem um osso eu queria ter um osso e aí dá pra mim não mexer com esses cachorrinhos lobo, na verdade né? lobo que vira cachorro eu sei que é só não bater neles pra eles não usarem carinho então ele é osso, cachorro de boa é eu 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 realmente não estou nem perto daquela torre eu 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 nunca fiz esse tipo eu 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 não sei nem eu 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 ele eu 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 Meu deus, se eu zumbi, as coisas, faz o segurinho, se eu não posso bater, eu não, deixo, ele é fofo, ouro, ouro de ouro. Eu acho que esse episódio, né, quer dizer, esse desafio, só vai acabar quando eu achar de novo, olha só, achei a vila, será que é mesmo? Acho que a aventura inteira vai ser só tudo isso. Acho que a gente estava aqui, né, deixa eu ver. Cadê a boca? Cadê a boca? Não. Não. Ela já esteve aqui. É aquela primeira lá. Então, vamos seguir pra algum lugar. Olha só, ó. Consegui comida, é grátis. Comida sem matar ninguém. Coloca chuva. Eu queria você pra mim. Eu tô sem osso. Não posso tirar o mexicar agora. Acho que entra lá de novo. Palazzo de novo. Pra onde está aquela torre? Falando, super. Agora eu vou adivar. Vai. Es é o mesmo que eu tive de novo. Pois é. De novo. Saia. 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 ai meu deus finalmente vamos lá galera que ninguém me mate agora nem tá cadê ele tá é pra bater minhas coisas pra... deixa minhas coisas aqui eu acho a lá a gente continua preso a gente continua preso vai ali hehehe não posso não acertar não mas posso pegar mais coisa gente acho que eu posso fazer um negócio peguei peguei aqui peguei aqui as coisas sem matar ele consegui 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 finalmente consegui vamos embora tchau consegui gente pelo amor de deus graças a deus conseguimos peguei e agora tenho que comer peguei minhas batatas aqui ó aaaah o que eu me lembro é que eu tinha um osso aquelas de osso noquem né hum ai que susto beleza eu acho que vou ter que fazer uma casa acho que é o máximo que a gente vai fazer até agora né apesar de isso ser alguma coisa não muito agradável né tipo tipo porque assim o que eu to falando isso é tipo assim porque é pra não matar nenhum matar nenhum mob então tipo o que é isso não sei se é uma trapaça alguma coisa assim mas só pra a estratégia pelo menos eu não vou usar agora dar uma dormida pra não ficar 3 dias sem dormir né porque é exatamente assim que você consegue morrer cara na vida real não consigo ficar sem dormir nem por um dia então tipo imagine por 3 dias isso realmente mata eu acho posso fazer aqui uma porta pra conseguir então fazer uma porta porta boa agora eu vou mudar meu sotaque sotaque tá sei lá eu esqueci de onde é mas vou mudar meu sotaque ó hi 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 vocês tenham tá agoniado em eu tá fazendo uma casa de 2 os dois blocos não né acho que eu não sei fazer isso ah meu deus ah consegui que daqui hey ah pelo menos agora eu consigo enxergar faço uma casa muito de nude muito 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 pequenininha mas não sopra agora com certeza acordar de noite posso dormir ai dormi acho que essa vai ser minha casa por agora deixa eu tirar minhas coisas aqui algumas coisas e agora que eu dormi eu vou renascer aqui olha só que legal hum minha fornalha não tá aqui mas ok né podemos catar uma fornalha e aí e aí eu e aí e aí e aí